Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você De toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizei que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Só a parinha E aí 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 E aí